Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já deixa o like cara e se inscreve no canal que é super importante para você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Pessoal, basicamente todos os grandes contratos que precisavam ser renovados ou reestruturados já foram feitas as mudanças, né? Alguns jogadores irão receber mais na próxima temporada do que recebiam na anterior e alguns vão receber menos do que recebiam. Então, resolvi pegar aqui os 10 jogadores que serão mais bem pagos em 2023 barra 2022, né? Porque começa já nesse ano e trocar uma ideia sobre cada um deles. Importante se alentar duas coisas. Primeiro, alguns jogadores, vão ter o mesmo salário, porque os salários da NBA são tabelados. Enquanto Supermax não entram em vigor, por exemplo, o Damian Lillard, que vai aparecer nessa lista, vai receber um valor X nessa próxima temporada, só que a partir da próxima ele vai receber 3, 4 X, porque o Supermax dele vai entrar em vigor. Mesma coisa quanto Itocumpo, Paul George e alguns outros nomes. Então, teremos sim alguns jogadores recebendo a mesma coisa. Por isso que a posição deles vai ser só meramente ilustrativa, porque vai ser exatamente o mesmo valor que eles irão receber. E segundo, eu vou levar em consideração o salário na folha. Por quê? Porque tem alguns jogadores que na folha vão receber um valor X, só que quando a temporada começar mesmo, devido a alguns acordos, eles vão receber um pouquinho menos. Tem um caso desses aqui nesse top 10, que quando chegar nele, eu vou explicar um pouquinho melhor, tá bom? Então, só para deixar bem claro essas duas coisas, porque às vezes pode gerar dúvida, alguns pensam, caramba, mas por que que todo mundo está recebendo a mesma coisa? Entendeu? Então, só para deixar bem claro. Primeiro, porque é tabelado e segundo, alguns jogadores não vão receber o valor que está na folha. Mas não é nada ilegal não, são meros acordos feitos na NBA. Chega de enrolação, vamos começar aqui com o décimo colocado. E aqui, cara, eu já vou falar em sequência o décimo, o nono, o oitavo e o sétimo, porque todos esses vão receber a mesma quantia na próxima temporada, que é 42,4 milhões de dólares. Esses são Damian Lillard, Yannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard e Paul George, cara. Todos esses vão receber a mesma quantia, 42,4 milhões de dólares. Alguns que eu acho interessante falar aqui. Damian Lillard. Primeiramente, o Lillard vai receber 42,4 milhões nessa próxima temporada. Só que a partir da temporada 23, 24 e na 24, 25, esse valor vai subir muito. Tanto é que a partir de 2024, Damian Lillard deverá se tornar o jogador mais bem pago da NBA, porque ele vai receber mais de 65 milhões de dólares. Só que esse contrato Supermax do Lillard vai entrar em vigor só a partir da próxima temporada. Por isso que Ness ele ainda vai receber um contrato máximo somente, né? Como se fosse pouco. 42,4 milhões de dólares. Yannis também assinou um Supermax, então na outra temporada, passando a 22, 23 a partir da 23, 24, ele também vai receber mais. Só que Ness ele vai receber 42,4 milhões. Não tem o que questionar do Antetokounmpo, pelo amor de Deus, jogador mais dominante da NBA hoje. E na minha opinião, ele entra na próxima temporada sendo o melhor jogador da NBA. Então não tem nem o que questionar. Kawhi Leonard não tem o que questionar também. Quando ele assinou o novo contrato com o Clippers, ele vinha de uma temporada simplesmente incrível em 2019. Não jogou na última, mas tende a ter uma temporada fabulosa em 2023. Então mais do que justo esse valor pra ele. E o Paul George a mesma coisa, né? Foi o grande nome do Clippers na temporada de 2020. 2021 jogou muito bem apesar das lesões. Então mais do que justo ele entrar na próxima temporada recebendo um dos 10 melhores salários. Então, tanto Lillard como Yannis, Kawhi e Paul George entram em 2023, né? Recebendo 42,4 milhões de dólares. Indo agora pra sexta posição, aí a gente já tem uma mudança porque tem o contrato do Bradley Bill. Bradley Bill assinou uma nova extensão de mais de 250 milhões de dólares, só que vai entrar em vigor de fato esse Supermax só a partir da próxima temporada. Em 2023, o Bradley Bill ainda vai receber referente ao último contrato que ele assinou, ou seja, ao contrato antigo. Só que ainda é uma bolada, cara. Pra essa próxima temporada, Bradley Bill vai receber 43,2 milhões de dólares. Uma grana muito alta. Eu não vou discutir essa grana pro Bradley Bill porque ele é muito valioso pro Washington Wizards. Eu questiono só algumas cláusulas nesse novo contrato Bradley Bill, que inclui a No Trade Clause, né? E uma player option, ou seja, Bradley Bill é o dono do Washington Wizards hoje, tá? Só pra vocês terem noção de como que essas cláusulas fazem diferença. Mas o salário em si do Bradley Bill não questiona, um dos melhores cestinhas da liga. Briga pra ser um dos melhores da história do Washington Wizards. Então, cara, não questiona, o Bradley Bill merecidamente vai receber 43,2 milhões de dólares. Quinto colocado, Kevin Durant. Não tem um A pra mim falar desse contrato do Kevin Durant, cara. Ele vai receber 44,1 milhões de dólares. Ele assinou uma extensão na última temporada, já vai começar a entrar em vigor nessa. Então, esse valor já é referente ao novo contrato do Kevin Durant. E é uma grana muito boa, muito mais do que merecida. E é uma grana que tem sido um empecilho aí pras negociações do Kevin Durant, né? Porque é um contrato bem alto, só que, velho, pelo amor de Deus, a gente tá falando do Kevin Durant, um dos melhores jogadores de todos os tempos da liga. Esse cara merece ganhar 44,1 milhões de dólares. Assim como o LeBron James vai receber mais do que o Kevin Durant, ele tá em quarto lugar nessa lista na próxima temporada. Ele recebe 44,4 milhões de dólares e é o último salário desse contrato que ele assinou com o Lakers, né? Esse vai ser o último ano de LeBron James em Los Angeles, pelo menos até agora. LeBron ainda não assinou. A sua extensão, a partir do dia 4 de agosto, ele já tá livre pra assinar essa extensão com o Lakers, que tem sido um grande embrólio, tem sido uma grande novela, né? Lakers quer renovar, o LeBron não quer renovar, então tá aí uma situação bem complicada. Só que o LeBron, na próxima temporada, ele ainda vai ter um dos maiores salários da liga, 44,4 milhões de dólares. E na terceira colocação, temos um dos contratos mais polêmicos, né? Um dos salários mais polêmicos da NBA, que é o salário do Westbrook, né, cara? Na próxima temporada, o Russell Westbrook será o terceiro jogador mais bem pago da NBA. Ele vai receber 47 milhões de dólares. Esses 47 milhões de dólares é referente à player option que ele ativou nessa off-season, né? O Westbrook tinha a opção de abrir mão dessa grana ou receber esse dinheiro, mais ficar só um ano com o Lakers. Ele decidiu receber essa grana por um ano. É muito difícil, pra não dizer, impossível que o Westbrook volte a receber essa grana em algum outro contrato. Então, mais do que certo, ele vai abraçar esse contrato, vai abraçar esse salário e vai receber 47 milhões de dólares nessa próxima temporada. Em segundo lugar, temos um caso interessante que cabe uma explicação. Na segunda colocação, eu vou colocar o John Wall, porque na Folha, ele vai receber 47,3 milhões de dólares. É referente ao último contrato que ele assinou com o Wizards, um dos primeiros jogadores a assinar, né, o novo Supermax da NBA, e ele vai entrar nesse seu último ano de contrato. Porém, por conta de um acordo que o John Wall fez com o Houston Rockets, né, o famoso buyout, Houston vai ter que dar esses 47,3 milhões de dólares pro John Wall. Só que de forma parcelada. O Houston não vai pagar essa grana direto pro John Wall nessa próxima temporada. Provavelmente esse dinheiro vai ser diluído durante alguns anos. Só que na Folha, o John Wall vai ter 47,3 milhões de dólares pra receber. Por isso que ele vai estar na segunda colocação. Só que, de forma oficial mesmo, ele vai receber, se eu não me engano, vão ser 15 milhões de dólares na próxima temporada por conta do novo contrato com o Los Angeles Clippers. Só que na Folha, de fato, ele tem pra receber 47,3 milhões. Só que por conta desse acordo com o Houston, essa vai ser uma grana que vai ser diluída em alguns anos. E na primeira colocação, o jogador que será mais bem pago na próxima temporada, temos ele, né, Stephen Curry. Stephen Curry, mais, mas sim, muito mais do que merecido, será o jogador mais bem pago da NBA na próxima temporada. Ele vai receber 48 milhões de dólares, né? É referente ao Supermax, que ele assinou com o Golden State Wars, que tem validade até 2024. E até lá, ele vai receber uma bolada, cara. 48 milhões de dólares, mais do que merecido, né? Não tem o que falar desse contrato do Curry, né? Ele foi o melhor jogador da NBA no último ano. Se a gente for considerar playoffs e temporada regular, acho que é até inquestionável que o Curry foi o melhor jogador da Liga. Tende a ser um dos melhores nessa próxima temporada. Acabou de ser campeão, foi MVP das finais. Venceu o Spice, né, como o atleta do ano nos Estados Unidos. Então, velho, não tem um A pra falar. Contrato mais do que merecido, contrato mais do que justo, pra uma das maiores estrelas que a NBA já viu para o jogador mais revolucionário da história da Liga. Então, primeiríssimo lugar é pra ele, Stephen Curry. E aí, cara, qual desses jogadores você acha que não merecia receber essa grana? E qual você acha que merecia receber mais? Comenta aqui que eu quero saber sua opinião. Se você curtiu o vídeo, meu amigo, deixa o seu like e se inscreve no canal, que é extremamente importante pra você não perder nenhum vídeo novo. Hoje ainda tem muito conteúdo pra sair, irmão. Então fica ligado pra não perder nada. E é isso. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.